Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Creio que sim. A palavra do Senhor hoje, pra mim e pra vocês é Aparta-vos de mim todos os que praticam a iniguidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Pra mim e pra vocês, minhas paixões. Como vocês estão? Obrigada, bom dia por eu estar entrando na casa de vocês, meus amores. Estou com saudade de vocês, mas tem coisas que acontecem que a gente tem que não aparecer, entendeu? Mas, devido a problemas de saúde, essas coisas, mas eu morro de paixão, de saudade de vocês. Eu fico angustiada, eu fico nervosa, fico estressada, porque eu não falo com vocês. Eu me sinto feliz, família, quando eu sento pra falar com vocês, ou que vou fazer uma receita, entendeu? Hoje eu vou fazer o meu almoço, que vai ser geló, arroz, feijão e uma linguiça acebolada, tá? Agora eu vou levar pro outro pipé, porque esse aqui, é esse que tá aqui, ó, bonitão, tá vendo? Agora eu vou levar pro outro mais bonito, que é pra poder... esse fica na mesa. E eu vou levar lá pro outro. Eu vou desligar minhas paixões. Daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. Vou ter minhas paixões. Assim de Senhor, tudo posto naquele que me fortalece. Olha, vocês já viram esse geló? Eu não sei o nome dele, não. Mas esse aqui geló, eu compro na feira. A menina, eu nunca comprei dele. Falou que ele é muito gostoso. Vamos ver. Eu não gosto de geló. Como geló é gostoso. Tá, ó. Já cortei. Tá tudo aqui de molho. Deixei pra mostrar isso aqui pra vocês, tá? Como é que esse geló é. Tá bom? Aí já cortei os outros. Deixei só pra mostrar pra vocês esses dois aqui. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Faço assim. Tá dando pra gente ver? Ó. Faço assim. Corta assim. Tá escuro. Tempo tá meio nubrado. Tá chovendo. Tempo faz assim, ó. Faço assim. Ó. Essa parte aqui, eu vou deixar pra minha filhinha. Minha fofinha, que ela gosta de geló. Minha cachorrinha. A Pink. Aqui. Já tava lavado. Aí tu é na sua. Deixa eu colocar a cebola. Tá. Vou pegar a cebola. Aqui tá tomate, a cebola. Vou colocar na cebola, tomate ou lentão, cheiro verde, vou só refogar agora aqui. O arroz está pronta na geladeira, eu preciso pegar e esquentar o feijão, o arroz. Agora é só fazer o gelão, minha linguiça está aqui, minha taxa. Isso dá de gostei, minha taxa. Vou colocar só aquela lá, só para o almoço nós dois. Primeiro me escuro que não quer dar a lida. Tanto mais primeiro. Tem temperadinho, minha taxa fica gostoso. Depois eu boto um pauzinho, um pau de galinha que está lá em baixo também, lá em baixo. Eu vou pegar, porque tem um galho que está vizinho aqui, e já acho que ele aqui desmece. Vamos lá, vamos lá. Oi, estou aqui em cima. Daqui a pouco eu mostro para vocês que a minha neta chegou aí, tá? Minhas paixões amam vocês, tá? Daqui a pouco eu volto. Voltei, minhas paixões. Agora eu vou fritar a linguiça já, ó. Pode ser que saiu assim agora. É. É. Aí agora a gente vai fritar a linguiça, o gelão já está pronto, depois é só esquentar o arroz e o feijão. Vou fritar a linguiça. Vou fritar a linguiça, vou colocar cebola, tomate. Eu quero muito o arroz, não estou verde. Cebola, tomate e um pouquinho de cheiro verde. Então, já estou fritando isso aqui, ó. Depois de fritar eu vou botar a cebola, o tomate e o cheiro verde. O gelão já está prontinho aqui. Eu vou mostrar para voltar no próximo e mostrar para vocês como eu vou servir, tá? Vou fritar aqui minha linguiça. Deixa eu botar nesse outro. Já escordei a linguiça. Tá, minha paixão? Já escordei a linguiça, agora eu vou fritar ela e colocar a cebola. A linguiça está pronta. Esse é meu almoço de hoje, né, paixão? E está muito gostoso. Simples e gostoso. E é função e com muito amor. A minha leitinha que veio comigo está aqui agora. De manhã eu faço fruto depois que ela vai para o colégio. Mas eu estou adiantando. Aqui vem, tá? Vem aqui, tira a cebola da boca. Oi, meus amores. Oi, meus amores. Dá uma joinha para a bumbum. 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 Joga um beijinho. Joga um beijinho. Fala breve, vou ter meu canal. Fala breve. Breve no meu canal. Vou fazer um canal para mim. A bumbum vai fazer um canal para mim. Joga um beijinho. Faz o coração. Não, é direito. Fica bonito. Faz direito. Como é que você faz o coração? Isso, pronto. Fala tchau. Tchau. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Daqui a pouco eu ligo de novo. Para não ficar muito grande o vídeo, tá? Tchau, pessoal. Voltei, minhas paixões. Já fiz o sapadinho de giló. Já fiz a anguia cibolada. Aí fiz assim para vocês, ó, minha paixão. Aqui, ó, para vocês, ó, tá? Aqui tá o giló, a linguiça e o tomate com giló assim fatiado. Ó, pra vocês, tá pra vocês dele? Tá aqui, tá, minhas paixões? Olha. Um bom almoço pra vocês. Um bom dia. Que Deus abençoe vocês. Obrigada por entrar na casa de vocês. Tá ok? Ó, beijo no coração. Que Deus abençoe vocês. Que ilumine vocês. Eu amo vocês, minhas paixões. Meus meninos e minhas meninas. Minhas paixões. Obrigada, tá? Olha, tô chegando a quase 2 mil visualizações. Mas vocês não esqueçam de me dar o joinha. De se inscrever no meu canal e visualização. Minha família, eu preciso de vocês. Sem vocês eu não sou nada. Ajude a velhinha. De velhinha. Tá ok? Beijo no coração. Amo vocês. Que Deus abençoe vocês. Que dê uma boa tarde pra vocês. E até a próxima, ó. Até a próxima, ó. Jolinha pra velhinha, ó. Amo vocês, minhas paixões. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Tudo posso naquele que me fortalece. Tchau. 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 Tchau, papai. Tchau.